Salve, salve rapaziada, eu sou o Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Vamos lá gente, Souza, Souza, Souza. Amigo, me tira uma dúvida. Se uma pessoa for pega roubando um estabelecimento, pode ser feita a abordagem dentro ou fora do estabelecimento? Olha, há duas formas de entender essa pergunta sua. Vamos pela primeira, mais objetivo, que eu acho que talvez seja isso que você quer falar. Talvez você esteja trabalhando de vigilante dentro do estabelecimento comercial e a pessoa furtou ali dentro. Você quer saber se você aborda ela dentro do estabelecimento ou lá fora? Se for isso, eu te respondo. Enquanto ela estiver dentro do estabelecimento, não é furto. Ok? Ela saiu da porta para fora, aí é furto. Ela pode estar dentro do supermercado. Passou os caixas ali, você é vigilante e está ali na porta. Ela está do seu lado ali. Não é furto. Saiu da porta do supermercado para fora, é furto. Você pode abordar e levar essa pessoa para a delegacia, que aí sim se caracterizou furto. Enquanto ela estiver lá dentro, você vai falar com ela, está aqui daí, vou pagar ali, meu irmão. Você tem prova que eu ia furtar? Eu não saí da loja. Então, nesse caso, você tem que abordar só do lado de fora. Eu trabalhei muito tempo com isso, sei do que eu estou falando. Bem, talvez a sua pergunta seja que você está dentro do estabelecimento e alguém lá fora cometou um crime. E como eu disse, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, você como agente de segurança, você tem que intervir também, tá? Se você pegou ali, qualquer cidadão pode prender alguém que esteja em flagrante delito. Então, você pode também fazer essa abordagem aí. Espero ter te ajudado aqui, Souza, respondido. Eu entendi, tem duas formas de entender a sua pergunta aqui, mas eu acho que, de qualquer forma, eu respondi as duas. Gostou do vídeo? Então, dê um joinha, ajuda a divulgar o canal Vigilante QAP, assista a todos os outros vídeos que nós temos aqui no canal e não deixe de se inscrever clicando no botão inscreva-se, ok? Fique por dentro de tudo que acontece na área da segurança privada. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri